Olá amigos, hoje vamos mostrar como fazer um Flex Tangle. Flex Tangle é um brinquedo de papel muito divertido. Dá vontade de brincar sem parar. Olha que incrível, você pode rodar infinitamente. Para dentro ou para fora. Você também quer ter um Flex Tangle? Você pode fazer aí na sua casa. Nós criamos essa base para você fazer o seu. Baixe o arquivo no link que está na descrição. Depois é só imprimir e seguir nossas dicas. Vamos lá? Antes de dobrar, precisamos colorir. Veja que no desenho temos quatro fileiras. Para cada fileira, crie um padrão de cor diferente e repita na fileira toda. Também é importante seguir esses pequenos traços que fizemos como referência para colorir. Isso irá garantir que as formas que você criar irão se encaixar. Veja como repetimos os padrões e cores em cada linha. E também usamos os pequenos traços para formar os desenhos. Agora que está tudo colorido, vamos cortar. Depois de cortar, vamos dobrar as linhas pontilhadas com a parte colorida para dentro. Assim Depois, sobra as linhas diagonais, deixando a parte colorida para fora. Assim Depois de dobrar todas as linhas, passe a cola no local indicado E junte as pontas assim Seu flex-tangle começa a tomar forma. Parece uma cobra, não é? Espere uns dois minutos para a cola secar um pouco. Depois, passe a cola nas abas finais E encaixe no buraco para colar. Essa parte precisa de mais cuidado para não amassar. Se precisar, peça ajuda de um adulto. A pressão maior será nessa parte E precisa estar bem firme ou vai descolar. Depois de usar algumas vezes, ele vai ficar bem mais fácil de girar. Nós fizemos de várias cores e tamanhos. Fizemos um bem grandão. Fizemos um bem grandão. E é tão bem pequenininho. Criamos também dois flex-tangles especiais. Um de heróis e outro a pedido da minha priminha do Frozen. Você pode baixar os arquivos para imprimir, colorir e montar. É só clicar no link da descrição. Veja como colorimos o dos heróis. Se precisar de um guia para colorir o seu, dê uma pausa no vídeo. E agora vamos montar. Ficou irado, né? Agora veja como ficou o do Frozen, depois de colorido. Ficou legal, né? Ah, uma dica importante. Se quando você fizer o seu, os desenhos ficarem desencontrados assim, basta girar o flex-tangle dessa forma. Viu? Agora estão todos funcionando. E aí, gostou do flex-tangle? Você vai fazer o seu com quais cores? Faça o download do arquivo e crie com várias formas e cores diferentes. O importante é ser criativo e se divertir. Quer saber curiosidades sobre o flex-tangle? Dá uma olhada no nosso blog. O link está na descrição. Comente abaixo qual personagem você gostaria de ver em outro flex-tangle. Vamos criar mais flex-tangles com os personagens mais pedidos. E se você quiser ver outros vídeos legais com atividades para fazer em casa, clique na história de conectar aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Eles também vão adorar criar os próprios flex-tangles. Ah, e também sigam o canal nas outras redes sociais. Temos Instagram, Facebook, Twitter. Os links para você seguir estão na descrição. Boa diversão e tchau! 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 Tchau!